Antes de falar da graduação que te interessa, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Na PUC São Paulo, mais de 80% dos professores são doutores ou pós-doutores. A PUC São Paulo tem o maior setor de pós-graduação das universidades privadas do Brasil. São mais de 30 programas de mestrado e doutorado. O que você tem a ver com isso? Tudo! A PUC São Paulo é uma universidade comunitária, não visa o lucro. Tudo o que ela arrecada é reinvestido no trabalho docente, na pesquisa e nos estudantes. Isso tem nome, excelência acadêmica. E ela tem consequência direta no teu curso de graduação. Professores mais bem formados, participação em pesquisas, em projetos de extensão, em eventos acadêmicos, culturais e políticos. E se você quiser, também em intercâmbios nacionais e internacionais. Isso faz toda a diferença. Sabendo disso, vamos conhecer um pouco do curso de graduação que você está buscando. Vocês estavam ouvindo a minha voz e agora estão vendo também a minha imagem. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a graduação em publicidade. E quem vai fazer esse papo comigo já está aqui. Ao meu lado é a professora Missila. Tudo bom, Missila? Tudo bem, Tutu? Tudo jóia. Eu queria começar fazendo uma provocação a você. A gente vive num mundo tecnológico onde a gente é massacrado por informação diariamente. Hoje se fala e se estuda, inclusive, o excesso de telas. Como fazer para reter a atenção e o interesse das pessoas, já que um publicitário precisa da atenção e do interesse do público. Sim, publicidade mudou muito nos últimos anos. Nos últimos 20 anos é uma mudança acelerada que a gente teve. E sempre foi uma preocupação nossa, aqui no curso de publicidade, em acompanhar essas mudanças. Tanto que em 2020 nós fizemos uma reformulação completa do curso de publicidade, que ele se chama Publicidade e Propaganda Inteligência em Comunicação. Então o curso foi completamente reformulado, focando no que a gente preza da formação do nosso estudante aqui na PUC, que é um estudante crítico, pensador, além de um produtor. Ele produz, mas ele sabe, ele é crítico naquilo que ele está produzindo, e ele sabe o que ele está produzindo, e ele tem condição de planejar tudo isso. E o nosso curso trabalhou com isso. Tanto que a gente tem um foco de laboratórios de criatividade e cultura e laboratórios de consumo, que dão conta dessa abrangência. A gente abriu mão de algumas nomenclaturas tradicionais, para, na verdade, atender o que o mercado está demandando desses nossos estudantes. Em termos de tecnologia, em termos de atenção, as pessoas não aceitam mais a publicidade tradicional, ninguém mais tem paciência para isso. A gente tem que fazer outras atividades, falar com as pessoas onde elas estão, na linguagem delas. É muito mais focado em conteúdo do que simplesmente na venda. Isso, como você disse, formar um publicitário crítico, isso está previsto, isso faz parte da formação do publicitário na PUC. Desde o nosso primeiro semestre, o que a gente quer é quebrar alguns paradigmas, quebrar estereótipos e trabalhar com esse estudante, para que o olhar dele seja um olhar descontaminado, para que ele possa produzir com consciência e com responsabilidade. Então a gente trabalha esse estudante, para que ele tenha autonomia, para que ele seja responsável pelo que ele produz e pelo que ele faz, e que ele possa ser crítico daquilo que é feito e daquilo que ele pode fazer dentro de uma agência e das outras áreas, muitas áreas que um publicitário hoje pode atuar. Além de disciplinas teóricas para pensar a cultura, para pensar o comportamento humano, para pensar essas questões que você estava fazendo, mencionando, deve ter uma carga de atividades práticas, de estágios, de experiências para os estudantes, deve ser grande essa carga, né? Sim, é muito grande, todo semestre nós temos trabalhos integrados, que a gente trabalha baseado em projeto, a ideia é trabalhar com uma metodologia ativa, e isso demanda, logicamente, a parte da produção, tanto em laboratórios de informática, quanto em salas tecnológicas como essa, onde a gente tem os nossos Media Lab, estúdios de fotografia, de áudio, de vídeo, e além da agência experimental que a gente tem. Aproveitando, o pessoal deve estar lá em cima fazendo uma produção na agência, você não quer ir lá conhecer? Vamos lá? Vamos? Beleza, vamos nessa. Bom, Tuto, a gente está aqui agora no estúdio de fotografia. Patrícia, boa tarde. Conta para a gente aqui, Patrícia, o que vocês estão fazendo, essa disciplina, essa atividade, é da agência, não é uma disciplina, né? É uma atividade da agência PUC, em que a equipe precisava fazer algumas fotos de produto, e como a gente tem toda a estrutura do estúdio, subimos para cá, para que elas desenvolvessem a fotografia. A gente vai agora tirar as fotos, depois a gente edita. E aí monta uma campanha, por exemplo. A agência são supervisionada por professores, claro, mas são os estudantes que fazem. Eles que tocam, tocam todos os projetos, tem a supervisão das coordenadoras, mas todo o processo, desde o planejamento da campanha, atendimento ao cliente, planejamento da campanha e criação, introdução, fica por conta dos alunos e das alunas. E é legal, Tuto, porque nossos estudantes, eles acabam ficando pouco tempo até na agência, porque eles ganham uma experiência tão grande que o mercado de trabalho logo os absorve. Acho que era legal a gente ver, inclusive, o que eles vão fazer depois de sair daqui. A gente pode ir lá visitar a agência para dar uma olhadinha nisso. Não, eu quero ver na agência, inclusive, para ver como é que eles finalizam essas coisas, né? No computador e tal. E vocês começam a estar na agência, ou podem estar na agência, desde que semestre? Desde o começo do curso, a partir de um certo tempo? A gente indica depois do segundo semestre, a partir do segundo semestre, porque eles já passaram pelo menos um semestre, né? Já aterrissaram a espação da área. Isso, já se ambientaram com a PUC e tudo mais e a partir... Não são totalmente estrangeiros. Exato, e aí eles já têm uma experiência que eles vão levar para dentro da agência também para complementar com a equipe, porque eles também trocam muito entre eles, esse trabalho de equipe, e com as professoras, os professores que orientam na agência. Maravilha, gente. Superbrigado. E a gente se encontra lá na agência. Então, o pessoal já está trabalhando com aquele material que a gente acabou de ver lá no estúdio de fotografia. De fotografia. Ah, que legal. É uma agência experimental com estudantes, a gente tem a coordenação das professoras, e eles vêm aqui e desenvolvem projetos para a universidade, para ONGs, e é onde os alunos ganham uma experiência prática. Então, a gente trabalha nos computadores, a gente trabalha aqui na parte de planejamento também, para eles desenvolverem os materiais. É isso aí, gente. Se você quer fazer publicidade aqui na PUC, você viu que você vai ter experiências práticas, experiências conceituais, uma formação para que você seja crítico, mas consciente como publicitário. Se o teu barato é publicidade, o lugar é aqui na PUC. Vem pra cá.